Minuto da Justiça TJSC Procuradoras do município de Blumenau apresentam um projeto que reduz executivos fiscais. O presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, recebeu em audiência as procuradoras do município de Blumenau, Cleide Regina Furlani Pompermaier e Ângela dos Santos Farias. Na oportunidade, elas apresentaram o Programa de Transação de Créditos Tributários e Não Tributários, projeto inédito no país, implementado em março deste ano e que visa a cobrança de dívida ativa, além de contribuir para a diminuição dos processos de executivos fiscais em trâmite no Poder Judiciário catarinense. A reunião também serviu para tratar da operacionalização do multirão de transação tributária, que será realizado de 19 a 30 de novembro deste ano em Blumenau. Repórter Gabriela Raupe. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio. Aplausos.